Aventuras CrankoSprats Vamos! Vamos! Isso é que é poder do Ashigan! Preciso afastar o Zack da área de Dezova! O que eu faço? O que eu faço? Regra número 5 Não pescar em área de Dezova! Deu fora daqui! E daí? Regra número 1? Eu tenho uma ideia melhor pra vencer! São todos seus, Papai Ashigan! Peixe de volta ao ninho! Área de Dezova protegida! Agora vamos ajudar o Gavin a ganhar o concurso! Ei! Peguei! Achei o Piscadinha! Espera aí! Esse não é ele! Isso é um ovo de vagalume! Legal! Oh! E é nisso que ele se transforma! Numa linda larva de vagalume! Ela vive embaixo da terra por quase dois anos! Depois cria asas e se transforma em um vagalume! Você é pesadinho, hein garoto? Acho que você o apertou demais! Ele está brilhando pra se defender! O quê? Ah não! Martin! Não! É por isso que ele estava brilhando! Pra avisar o sapo! A luz diz, olha, eu sou venenoso, não me coma! Bom, acho que aquele sapo aprendeu a lição! Ele não vai comer larva de vagalume novamente! Chris, olha pra trás! Você está prestes a ver o polvo gigante do Pacífico! Já? Eu não consigo ver nada! Chris, segura! Eu estou descendo! E aí, mano? Quer ajuda? Lá vai o irmão mais velho ao resgate! De novo! Mandou bem, hein irmão? O Diabo da Tasmânia Ele não é encontrado em nenhum outro lugar do mundo! Só na Tasmânia! Chris! Por que você está rindo? Me fala, você acha mesmo que isso é hora de fazer cócegas? Mas eu não estou te fazendo cócegas! Então quem é que está? Olha só aquele frenesia alimentar! Nossa! Eles estão mastigando aquela carcaça como se fosse um delicioso sundae de chocolate! Para eles, ela é! Os carniceiros são espertos! Encontram um animal que já está morto e o comem! E para quem come coisas mortas à noite, aqueles bigodes compridos no focinho os ajudam a se orientar no escuro! Também ajudam a saber quando os únicos diabos estão perto demais! Estamos perto demais! Ele está defendendo a comida! E agora estão disputando um lugar na mesa de jantar! E todos aqueles rosnados e aquele jeito durão querem dizer Eu sou mais forte do que você, então cai fora agora! Nossa! Aquele lá ganhou a briga! E é quem vai ficar com o prêmio! Ah, tinha razão, Chris! Ele estava fugindo de um predador, aquele tubarão branco! Nossa! O povo só disse, coma isso! E espirrou uma nuvem de tinta na cara do tubarão branco para disfarçar sua fuga! Ele não fez isso só para escapar! Sua tinta possui substâncias que são venenosas, até mesmo para ele! Ah, então a tinta irritou os olhos do tubarão e aí o povo conseguiu fugir! Põe uma tinta defensiva no octomóvel, viva! É isso aí! Precisamos de tinta defensiva! Como isso vai ajudar a achar os trajes? O povo tem tinta por uma razão, e o octomóvel também! Deu muito certo para ele, porque o tubarão foi embora! Ai, eu e minha boca grande! O tubarão acha que a gente é um povo! Ele está atacando a gente! Ah, não! Se ele morder o cabo de energia, nós vamos afundar, sem ter como subir! A melhor hora para testar meu sistema de propulsão a jato é agora! Ah, pode parar! Regeneração de braços! Vou precisar de toda a minha força de ponto para fazer isso! Te peguei! Pronto! Muito bem, meninos! Rápido! Veja! O botão de desativação! Ah, que legal! É claro! Ele tinha que estar bem no meio daqueles tentáculos! Uh-oh! Carreça, não! Calma, meninos! Esses braços são meus, não dos sete! Reguar! Tinta defensiva de polvo! Isso é mais difícil do que eu pensei! Ativar camuflagem de polvo! Perfeito! Ele não pode nos ver! Lembrem-se, só precisam tocar no botão de desativação quando chegarem perto bastante! Falar é fácil, né? Tá bom, Martin! Você perdeu os trajes, então você é quem vai desativá-los! O quê? Mas eu pedi desculpas! Ha-ha-ha! Boa sorte, cara! E, Chris? Você vai ser a isca! A isca? Tipo, uh-hu! Vem atrás de mim, monstro marinho gigante! Isso mesmo, Chris! Vamos achar uma nova espécie! Mais perto! Mais perto! Uh-oh! Chris, isca agora! Sete! Por aqui, rapaz! Belos, uh... dentes! Rápido, Martin! Enquanto ele está distraído! Um pouquinho mais perto! Tá viva! A qualquer momento! Segura-se, Chris! Propulsão achar! Uh-oh! Tô ficando sem truques de polvo! Eu já usei a tinta defensiva, regeneração, camuflagem e propulsão a jato! Não conseguimos chegar perto o bastante! Use todos os sistemas juntos! Você consegue, viva! Muito bem, Octomóvel! Hum, não vai falhar agora! Então, você quer jogador ou senhor monstro? Aguente nossos truques de polvo! Tinta defensiva! Poder de camuflagem! Poder dos braços! Eu tô na mira! Rápido! Mais perto! Não consigo segurar muito tempo! Prepare-se! Pronto! E agora a propulsão a jato! Martin, desative! Vai dar! Vai dar! Desativar! Consegui! Isso funcionou! Uh! Os trajes estão salvos! E o Sete voltou ao normal! Desculpe, Sete, mas isso é nosso! É isso!